Não, eu acho que a hora que a gente se juntar pra conversar, todo mundo, que isso vai acontecer hoje provavelmente, eu vou falar. Vou falar assim, olha Fred, eu gosto muito de você, eu tô com você desde o primeiro dia, mas a situação de ontem, mano, me pegou. Porque você falou um monte de coisa do Chris e ele falou, não mentiu nem um minuto, então alguma coisa tá errada aqui. O Gustavo notou que o Fred Nicasio não está olhando na cara dele e a Kay disse que hoje, quando eles forem sentar pra falar novamente de voto, né, fechar o voto certinho antes do paredão, a Kay vai falar, ó, o Fred, eu gosto muito de você, mas o que você levou lá do Christian, isso eu não gostei porque ela tá acreditando no Christian e tem alguma coisa errada. E o que eu tô vendo aqui, vou dar a minha opinião, o Christian, às vezes ele é falso sim, mas não com a Kay e o Gustavo. Às vezes é com o Fred Nicasio igual agora, ele falou pra Amanda, se der certeza que todo mundo lá do quarto vai no Fred, eu vou também no Fred, porque eles não se gostam e o Fred também quer que a Kay use o poder dela no Christian. Então aí a Kay falou que não vai fazer isso, como eu já disse aqui, porque ela não vai desperdiçar o voto. Hoje ela vai esplanar lá e o Fred tá com raiva de Kay e o Gustavo porque não quer jogar o Christian. O Fred quer fazer o jogo dele do jeito dele, influenciar eles e eles perceberam e eles falaram que não é influenciável.